Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa Senta concentrada, fica concentrada Você que senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Você que senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Tu não vai não, com o copo na mão E ela de longe chamando a atenção Tu não vai não, com o copo na mão E ela de longe chamando a atenção Tu não vai não, com o copo na mão E ela de longe chamando a atenção Tu não vai não, com o copo na mão Ei, ei, ei Cê tá concentrada Oi Cê tá concentrada Cê quer cê tá concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Cê tá concentrada Cê quer cê tá concentrada Fica concentrada, ela vai jogar você